Peguei um aqui. Continuação do nosso último vídeo, Warzone modo saque. Dessa vez campo virado, fomos para o outro lado, enfrentamos outra equipe. Então bora para o vídeo, já clica no like, comenta aqui embaixo que eu estou respondendo todo mundo. Bora. Oi. Oi. Ah, já tem... Vamos pegar o bus, vamos? Eu vou suprimir, você corre lá? Tá, beleza, tem um cara que está lá, ó. Lá no fundo, né? Tá. Tem que entrar, aí tem um buraco, tem que entrar. Entra, já entra o poporinho, entra rápido. Ah, entra baixo, entra baixo. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Toma freta. Peguei um aqui. Peguei um aqui. Bom, peço desculpa aí pro camarada que eu acabei acertando o óculos dele, né? É bom que não pegou em nenhuma área desprotegida, tipo a testa, a bochecha, alguma coisa assim. Pegou no óculos, né? Mas foi mal, acontece, bora pro game. Galera, vocês viram que eu realmente acertei ele, mas eu tenho certeza que ele não sentiu e não escutou. Por causa do barulho de tiro e porque pegou na arma e na beiradinha do colete. Então ali não foi Highlander, tá? Ele realmente não sentiu. Vou segurar aqui só pra eles não virem aqui, que vocês atravessarem, que eles pegam nosso time de costa. Se você quiser colar nessa parede da direita aí, ó, aí você mira a portinha da esquerda pra mim. Aí lá no fundo é meu e a portinha é sua. Vamos lá no trampola, que pegou por quiser chamada. Um sorriso. Um sorriso. Ai. Tá bom? Só uma traba? Peguei mais um De um, tem que atacar de um Morto? Morto saindo Ô Flávio Tem dinheiro Você morreu? Tem dinheiro aqui, eu acho Tem dinheiro aqui, ó Lá na base Peguei Peguei os dois que estavam aqui Peguei os dois que estavam aqui Passei Passei Passei, 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 passei Fui! Ei, dá pra ir no bunker? Pode ir Pode ir Pode ir Vou voltar pra cá Tô 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 Você sentou, não vai ter que sair, tá muito perto Dedão no like, galera Quem curtiu, comenta aqui embaixo Não esquece que eu tô respondendo a galera toda E é isso, tamo junto Em breve tem mais, tá? Quase um vídeo por dia Então não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito É nóis, valeu, falou e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON